salve salve pessoal é estamos aqui para fazer mais um vídeo de análise de mapa astral hoje fazendo análise do mapa astral do cantor compositor jim morrison da banda de doors então faz tempo que não faço um vídeo faz alguns meses já desde que eu fiz o último espero que vocês gostem desse falando um pouco do da história dele é o de morso ele era filho de um militar então ele teve uma infância um tanto quanto rígida por ser filho de militar mas ele tinha uma alma artística ele ia muito gostava muito de ler escrevia poesia e ele teve um incidente na infância que ele conta que é bem famoso que é o seguinte ele tava com a família viajando tem gente tem uns que falam que isso daí inventou outros acreditam né não dá para saber o certo mas ele relatou muito isso ele tava viajando de carro com a família e de repente eles passaram por um acidente e onde tinham vários corpos de índios não sei se era um caminhão com índios da caçamba alguma coisa assim e e tinha vários corpos de índio nesse acidente de carro na estrada onde ele tava viajando com a família dele era uma criança e ele conta que quando ele passou por ali o espírito de um índio passou a acompanhar ele ele diz às vezes que aquele espírito entrou nele que começou a acompanhar ele e acompanhou ele toda 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 a vida dele e ele teve uma questão mística na vida dele né e foi bastante envolvido com a parte mística assim foi um artista muito místico e no filme do The Doors aquele filme famoso do Oliver Stone eles colocam essa cena dele pequeno passando pelo acidente dos índio passando pelo acidente dos índios e mostram em vários momentos no filme esse índio acompanhando ele em diversos estágios da vida principalmente durante o a fase da carreira musical dele mesmo o índio acompanhando ele no palco quando ele fazia aquelas danças por exemplo e a gente tenha o relato de um de um dos outros membros do dedorso contando que ele era que ele não era um um entertainer um uma pessoa de entretenimento que ele era na verdade uma pessoa espiritual que ele fazia no palco era era uma espécie de xamanismo ele entrava em transe no palco como chamãs das tribos fazem é nas tribos eles eles isso daí como sendo contado pelo 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 tecladista né que chamãs nas tribos toda tribo ela fica ficam tocando música instrumentos de percursão e tal e o xamã fica no centro ali entra em transe com aquela musicalidade e que o que acontecia com eles era isso então eles tocavam a música e ele entrava em transe e daí saiam as músicas saia as as performances deles saiam disso aí tem vídeos dele dançando no palco durante as apresentações e muito disso ele morreu tragicamente né aos 27 anos ele faz parte daquele famoso clube dos 27 e e até hoje é um mistério exatamente a morte dele se foi de overdose se foi de ataque cardíaco que que exatamente foi o que aconteceu mas então o de dores alcançou um grande sucesso ele ficou muito famoso ele ficou perturbado com a fama inclusive e ele tava se retirando ele queria escrever ele queria lançar um livro de poesias parece e na francia ele acabou falecendo bom vamos entrar no mapa então o de morso ele era um sagitariano então o sagitário tem muito dessa questão da da inspiração né é um signo de fogo fogo tem a ver com a inspiração e o sagitário ele é um o sagitário ele é uma seta apontada para o cosmos por isso é o signo da filosofia da religiosidade né então é ele ele é uma flecha apontada para o cosmos que que expande a dimensão onde se encontra ele alarga a dimensão onde ele se encontra então esses voos místicos dele a gente pode falar um pouco disso bom então a gente tem aqui ó então só 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 um pouquinho dela que é uns 5 minutos eu saio a gente tem o sol na casa 10 então que fala desse dessa projeção dele a casa 10 é uma casa de projeção de carreira então uma pessoa que fica no olho do público que é que tem uma vida pública é visível assim né a mostra uma carreira pública que então ele ficou muito famoso em sagitário e o meio do céu dele aqui tá em escorpião que é o meio do céu místico então realmente ele tinha esse lado místico esse lado espiritual né escorpião fala da da magia do misticismo é uma profundidade espiritual muito grande e ele tem também aqui vemos que é o signo da arte da beleza na casa 9 então então isso daí relacionado com com a poesia dele com esse lado poético dele artístico é tanto pelo lado da casa 9 com vênus quanto pelo lado de tá próximo ao meio do céu né tá na casa 9 então a casa 9 ela fica perto do meio do céu também não é tão relacionado com o meio do céu quanto a casa 10 mas mas ela tá se aproximando pois a casa 9 relacionada a sagitário é a casa dos estudos profundos então a gente tem aí uma poesia que entrava nas questões filosóficas e espirituais o que mais a gente tem o assinante dele em aquário então então humanista né uma coisa é aquário tem a um com os grandes grupos e a banda de dorso foi uma das bandas símbolo do movimento hippie né que tem a ver com a era de aquário toda essa esse arquétipo aquariano de liberdade etc a gente pode ver também no mapa dele esse formato do mapa dele então a gente vê também é bem distribuído as tensões e os trígonos os aspectos suaves então a gente tem aqui um um pequeno grande trígono formado por mercúrio vênus e júpiter sendo aqui em capricórnio escorpião e leão então então essa esse misticismo esse lado esotérico do escorpião com o lado do brilhantismo da habilidade para os palcos da criatividade de leão e o aspecto de subir ao topo da da sua carreira de capricórnio né então a gente tem isso nesse nesse pequeno grande trígono que se forma aqui então júpiter vênus e mercúrio também então é vênus com mercúrio a gente tem essa questão da voz e da poesia então da habilidade para ir para a escrita de poesia das letras das músicas e também para a voz o canto a expressão através da fala através da voz e daí júpiter dá é um dá um grande benefício e amplia tudo isso então júpiter estando aqui em leão também tem o nodo norte de leão então um artista performa performático nodo norte é para onde a a essa pessoa ela tende aí durante a sua vida e ele foi justamente para esse caminho é lembrei agora também que quando ele eles formaram de doors ele tava ele tinha desistido da faculdade de cinema então ele tinha esse lado de poesia e tal e tava cursando faculdade de cinema se eu não me engano em los angeles e daí ele desistiu da faculdade nesse meio tempo ele acabou se encontrando com os outros membros do the doors e formando a banda e se revelou daí esse grande artista performático ele tem também a lua em toro que também é uma lua artística de grande sensibilidade e na casa três que traz essa questão da da expressão através da fala da voz da então a poesia comunicação né então essa lua em touro na casa três traz também essa toda essa questão o netuno dele é geracional em libra na casa 8 então netuno planeta da espiritualidade mas não forma grandes aspectos faz um aspecto aqui com o nodo norte dele então netuno faz o aspecto com o nodo norte e o nodo norte tá em conjunção com plutão que é o regente do meio do céu dele então então tanto o nodo norte tá em escorpião quanto perdão tanto o meio do céu está em escorpião que é para onde a vida dele se encaminha quanto o nodo norte que também é para onde a vida se encaminha está em puta está em conjunção com plutão em leão e plutão sendo o regente de escorpião então trazendo de novo essa essa mistura do lado da arte performática dele né dos palcos com a espiritualidade com o misticismo e formando então o nodo norte e plutão um sessio com netuno que também é o planeta da espiritualidade do da inspiração aqui tem também um um pequeno grande trígono formado por essa conjunção de Marte Marte e Urano em Vênus Marte e Urano em Vênus então então essa traz em Vênus não perdão Marte e Urano em Gêmeos Gêmeos sendo o planeta da o signo da comunicação o regente da casa 3 onde está a lua também fala dessa questão da comunicação da voz da escrita então essa escrita dele tendo um quê de agressividade e de excentricidade então Marte trazendo agressividade e Urano trazendo a parte excêntrica então isso aqui e daí isso daqui está na casa 4 muito bem na casa 4 também tem a ver com o lar então o lar dele esse Marte a gente pode lembrar que esse Marte estando na casa 4 a gente pode lembrar do pai dele que era militar então esse ambiente de formação dele militar eu não tenho certeza mas eu acho que ele deve ter se mudado algumas vezes durante a infância por conta do pai dele ser militar na carreira militar acontece isso eles se mudam muito e então tá então Marte e Urano eles formam esse pequeno grande trígono com Plutão, Nodo Norte e Netuno que regem a espiritualidade então então é isso o mapa astral do Jim Morrison espero que vocês tenham gostado relembrando só na casa 10 em Sagittário então é um Sagittariano alguém que aparece e esbanja conhecimento no caso dele através das músicas das suas letras da sua poesia das suas performances né e que chega ao auge o Jim Morrison é um alguém que chegou realmente ao auge da sua carreira né infelizmente teve a vida ceifada bem cedo mas é um daqueles casos de morrer jovem e ter toda a glória porque fica eternizado ele enquanto jovem ainda e tal né mas é isso então espero que vocês tenham gostado é a última coisa só que Vênus é o planeta Vênus planeta da arte é o planeta que está mais alto no mapa dele seguido pelo sol então é isso espero que vocês tenham gostado um forte abraço e até a próxima até mais